. . . . . . . . Saudações brothers. . 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 E cara, muita coisa boa Muita mesmo Acho que aqui eles esgotaram Com todos aí que foram lançados 2 e 3 World Tour 5, Warriors of Rock Foram esgotando É claro, ainda tem muita música pra fazer Mas O negócio acabou Não ficando muito bom Devia estar ficando caro Colocar outras músicas Cada jogo teve que fazer Um Um set list bem foda Fim para que o outro 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 Salve, João Pedro. Salve, João Pedro. E aí, Stormi. Bem-vindos, brothers. Ajeitando aqui o áudio para ficar 100%. Já joguei um pouco, JP. Joguei na época da faculdade, então... Meio que só testei, assim, só deu uma brincada. Me pareceu legal. Jogaria ele. E aí, Flavão, salve. O jogo está sem som aí na live. Estou acertando aí esse detalhe. É um GTA no high school, né? E você é o Buller, né? Você que faz o bullying. Arruma encrenca com o professor. Com o diretor, né? Claro. Cara, vocês vão ver que setlist. O bom é que no Quick Play já está quase tudo aberto. As principais músicas estão abertas. Mas depois a gente pode ir na Quest, né? Vamos no Expert. Metallic Lab. É, deixa assim por enquanto. Depois a gente troca. Não vai dar pra fazer uma live, cara. Muita música foda. Eu joguei uma música em particular. Até pra testar o jogo, né? Eu comprei pelo Mercado Livre. Tava um preço bom. Menos de 40 reais. Um 38. Algo assim. 37, 38. Vamos separar aqui por ano, né? Vamos separar aqui por década. Vamos começar lá de 60. Só pra mostrar assim rapidão. Olha, cara. Creedence, Queen, Black Sabbath. Fora essas outras aí, né? Mas... All Night Straight. Melhor época. Uma das melhores é essa daqui, né? Inclusive eu testei com... Essa aqui, do Stone Temple Pilots. E aí, Diogo? E aí, pra testar o jogo eu fui ela. Vamos começar com ela, que talvez é a melhor música pra mim que tá aí no jogo. Essa é foda, mano. Talvez a melhor música deles, né? Olha, o Diogo fez o 100% no Bully. O Bully parece ser da hora, hein? Não deu pra jogar, não. Cara, só fazer um teste aqui, ó. O B tá um pouquinho... É, o B não tá 100%. Depois ele fica, quando esquenta. Vamos lá. É, olha lá aqui. Fazer só mais esse teste. Agora ficou. Cara, esse Guitar Hero é até bom de conquista. Ó, 740. Ficou faltando muita coisa online. Aí, ó, Flavão. Pegar isso aí um dia, hein? Muita coisa online. Cara, se eu tivesse um parceiro aí pra jogar esses Guitar Heroes online, assim. Fazer conquista mesmo, co-op. Tava feito. Tá faltando muita coisa, assim. Esse lance de banda tem que ser com mais três também, né? Mas algumas são mais difíceis por causa disso. Tá no Expert, né? Um dia eu jogarei, hein? O Bully. O Bully, né? O Bully, né? O Bully. E aí? Música Música Sonic, cara, deve estar entrando aí na Gold, né? Música 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 Agora acertei a virada, hein? Vá! Música Música O modo vane? Não conheço... Pode até ter! Vá! 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 Obrigado Bom real de som aqui pra mim Cool game, Quag I loved the setlist You'll see, you'll see Great stuff I want for my machine Cool, Quag Vamos trocar de cenário também Much better DJ Hero looks interesting I played once in my friend's house But I prefer Guitar Hero, Rock Band DJ Hero is only two games Then you buy that equipment Aquela pista, né cara Tem o disco lá Que você gira Os botõezinhos Vamos trocar de personagem também, né Pode ser o Johnny agora E trocar a arena, né Ih, só tem duas abertas Vou ter que jogar a quest mesmo Ah, dá pra montar a banda também Ó, deixar... não A maioria são vocalistas homens, né Tem que ser um homem Cara, é isso, eu vou deixar o... O Johnny De vocalista Ele não tem muita cara de vocalista, né Eu acho que o... Austin Terras Deixa esse cara aí, então Tá bom, vambora Depois a gente troca Eita, voltou tudo É, eles não tem Nirvana aqui Eles não tem Nirvana aqui É como você é, nice Memoria 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 É, vamos continuar daqui, né A gente fez essas duas Dá pra ir... Um off-spring agora E depois a gente dá uma variada Qual que entrou hoje, cara O Call of Duty, né Call of Duty Battle Royale Entrou hoje É, vamos lá É, vamos lá Eu saquei ela para os tempos do dia E pratici todas as coisas que eu diria Quando ela passou, eu perderei minhas nervas Deve me derrubar e me derrubar Eu sei que eu vou estar em uso É ok, man, porque eu gosto de ser abuso Eu sei que eu vou estar em uso É ok, porque eu não tenho tempo de ser Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah We make plans to go out at night Wait till two, then I turn out the light This rejection got me so low I turn out the PlayStation and Xbox, correct? Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Why'd she say him? All that she wants only me Then I wonder why she's late with my breath Why'd she say? Oh, that I'm like the disease Then I wonder how much more I can live Essa parte é foda, hein? 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 Olha o tanto de coisa boa Foi bem de boa, e você? E por aí, Anderson? Tudo certo, Bruno? Passou o feriado, né? E o play 4 vai pegar, né? Mais pra frente E aí? E aí? I ain't no millionaire star No, no Yeah, me Yeah, me I ain't no fortune in war No Yeah, yeah Composting Harry Star-Spangled Banner Opa, que notícia boa Bora caçar uns troféus também I ain't no fortune in war Yeah, me I ain't no fortune in war Yeah, me I ain't no fortune in war Yeah, me I ain't no fortune in war Ela faz uma pontinha no COD, algum COD, Black Ops 1 ou 2, agora eu não tenho certeza, ela é daquela época da Guerra Fria, Guerra do Vietnã, tem missão no Laos, o Black Ops 1 tem missão no Laos, o 2 deve ter também por ali, não chega a ter no Vietnã, né? Aí uma hora eles estão lá, tipo, na base, né? E tá rolando no rádio Orlei Silva, salve! Bem-vindo, brother! Setlist foda, né? Porque acabou, né? Os Guitar Heroes Ah, já que a gente voltou aqui, né? Vamos... Nem sei o que aqui, tem muita coisa boa, cara. Queen... Vamos ver... Hmm... Oh, cara, White Stripes é uma boa, né? Valeu aí, Anderson! Nem todos, né, cara? Arruaceiro, não! Não, não! Hum... Não! Trocar os personagens depois, né? Esse vocalista aí já deu também, né? Hum, cara, a E3 foi cancelada, que sinistro! Olha o que que esse vírus fez, cara! Que vírus, craig, vírus! 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 Música 100x3, mas o pior de tudo é o tanto de gente morrendo aí O GP do Bahrein vai ser de portões fechados, parece Vai lá nisso Anderson, amanhã tem Fórmula 1 F1 de volta amanhã, cara, que coisa boa Austrália O som do jogo tá bem alto, não vai dar pra ouvir o que eu falo Hum Música 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 Agora ficará melhor Opa, aí sim Lugar novo E é pra lá que nós vamos Então Caramba, o jogo ficou sem som agora Voltou Colocar esse wormhole Vamos trocar aqui os integrantes Vai ter que ser o Axel mesmo Ó, deixa a case aí, né Ficou Ficou uma formação boa Será que já mandou um Queen? Ficou uma formação boa Não vamos levar FF 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 Olha! Fuuuck! Fuuuck! Hey! Hey! Mama! Hey! 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 O cenário é tudo assim. Eu pensava que seria só a introdução. Então nem rola. Quer dizer, até rola né? Bom também assim. Hey! 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 Eu esqueci de colocar online. Aqui também. Deixei baixando uns jogos a tarde. Eu fiquei offline mesmo. Eu vejo um pequeno silhueto de um homem. escaramouche. will you do a pandango? such a haunted lightning very very frightening me. Galileo! Galileo! Delifico! I am just a poor boy nobody loves me. He's just a poor boy from a poor families. Sparing his life from this monstrosity! Música Música F***, o que foi acontecendo porra? É, o vermelhinho ali, de sempre Música Nossa cara, fez muito bem 60 gigas É, 20 é pouco Cara, pra fazer download aí E pra jogar também Fazer tudo ao mesmo tempo De qualquer forma Quando tá jogando online É bom não tá baixando nada Mas uma velocidade dessa aí aguenta Música Trocar esse palco aí Não gostei não Quer dizer, eu gostei, cara Mas é uma outra, né É uma outra vibe Viajar mesmo Mas não agora Vamos viajar ali no Os músicos, né Então, cara Vai lá no centrão Vai lá no centrão da cidade Tem a Aquelas principais lojas da cidade, né Certeza que vai ter Play 4 usado E ele vai dar garantia Mesmo que seja usado Vai te dar a garantia aí De seis meses Vamos trocar essa venue aqui Ó, Aerosmiths Tô quase indo Ó, isso aqui é bom, hein Tem que deixar pra depois Vamos primeiro as notas Música nota 10 Depois a gente vai às 9 e meio 9 Isso aqui é muito bom Vamos usar essa aqui agora Get Free, The Vines É, quando é pacote assim É bom, né Tem um operador aí Que fornece tudo, né Telefonia celular Internet Telefonia fixa Aqui é desse jeito O que é isso? Tchau. E aí Flavão, tô pesado aqui, viu? O Anderson vai pegar o Play 4 também, Flavão, acredita? Ah, melhor do que pegar o PC, né? Agora sim. Bom aproveitar os dois, né? Que agora com a Plus, todo mês aí dando dois excelentes jogos também, né? Facilita. E lá tem o EA Access. Muito jogo gratuito também. O COD entrou lá no Playstation também, né? O COD Modern Warfare. É Battle Royale, não me apeteceu muito não. Pô, essa banda Interpol parece ser boa. Só ouvir coisa boa dela. Assim, as poucas músicas que eu ouvi. Deve ser aquela banda que tem uma penca de música boa, né? Ó, Twisted Sister, cara. Eu não sei porque que tá nos anos 2000, né? Essa música é dos anos 80. Talvez é gravado, né? Mas tá igualzinho, cara, a versão dos anos 80. Em 2005. Ô, Flavão, que isso. De chá voo, hein? Fechou os acas e ainda o Batman. Nossa. No mínimo uns 3000G aí, né? Tô jogando a segunda temporada. Aliás, você jogou agora a segunda. Warriors of Rock. Eu quero ver um lance aqui. Mesmo na Dash do One, né? Se você tiver com os dois ligados, até se cada um estiver rodando um jogo, eu acho que ele mostra ali o do 360. Ele dá essa prioridade aí, por algum motivo, né? Ah, entendi. Você jogou primeiro. E aí, você gostou, cara? Ou você achou muito viajado, assim, as mudanças? Eu tive sentimentos mistos, assim. Eu gostei de algumas coisas e não de outras. Nós temos o direito de escolher. E aí, nós sabemos que estávamos perdendo. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa canção. Nós leremos a luta que a gente faz. Não escolha a Deus, é a Deus. Você não sabe a nós. Você não é a nossa canção. É bem parecido, a voz do cara não mudou, já a do Ozzy nossa, bem pior, o cara envelheceu cantando Não dá nem pra falar que o cara é tiozão, ele é vôzão já, bem velho, mas em idade avançada Não sei o nome dele, ele é bem figura, o vocalista do Twisted Sister É Flavan, eu te falei né, eu comprei um microfone pelo Mercado Livre e o Correio perdeu ele E eu não achei mais aquele preço, aí o vendedor não tinha mais Eu não achei mais esse preço, agora tá tudo caro E não é qualquer microfone USB que vai funcionar não, viu Igual o seu funciona, mas a chance de eu comprar um assim sem saber e dar errado é muito grande Ô Willemar Hoje vamos de Rock and Roll né O Willemar pessoal me sugeriu o Vice City né, remasterizado pra dar uma olhada Que isso cara, que gráfico lindo Deu vontade de jogar, vou dar um jeito de pegar isso aí Ah, Call of Duty Battle Royale É, o meu COD já tá instalado aqui né, que ele tá dentro do Modern Warfare Mas sei lá, eu não sou muito de Battle Royale Hoje eu saí o Ori também Já entrou no Game Pass Mas eu vou dar uma conferida no COD amanhã Vai que ficou bom né Vai que ficou bom né Vamos ver Vem lá Mas vamos ver Vamos ver N też Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é O que é É Ele vai ser De graça nas duas plataformas No Play 4 e no Xbox Aqui no Xbox Está até instalado Mas ainda não animei Então Flavão, você sabe Cara Eu não sou muito de Battle Royale A não sei que aí Eles fizeram alguma coisa diferente Até o PUBG Que eu achei legalzinho Não me pegou Não me prendeu Se fosse para jogar o COD Eu ia ali no tradicional Ainda mais que a gente está com os gears Já para jogar Overdose de jogos de tiro Deixar para jogar os gears esses dias Essa música aqui Tinha no Forza Horizon 1 Essa música aqui tinha no Forza Horizon 1 Não, até está Está charmosa A voz do Ozzy De 2009 O Ozzy Depois de 2010 Parece que foi só piorando O auge é nos anos 90 O Aqualang Rock clássico dos anos 70 E você Flavão Eu creio que você não vai jogar o COD Também, né Sinto no parque Sinto no parque Ai, little girls With bad intent Snot running down his nose Greasy fingers Smearing shabby clothes Ei, Aqualang Drying in the cold sun Watching as the pretty panties run Ei, Aqualang Feeling like a dead duck Pode testar, cara Tem espaço ai Pra você baixar O baixão, cara O baixão tá baixo Mas a linha é muito massa Salvation And a moat And a cup of tea Back along my friends Don't just start away I'm easy You poor old son You see it's only me Os malucos dos anos 70 Eram muito viagem, né Que ritmo é esse Eram muito viagem Que ritmo bizarro Eram muito viagem Eram muito viagem Eram muito viagem Eram muito viagem Os acordes são esses Ó Falhar faz parte, né No No expert Até que eu fui bem até aqui, né A primeira que eu falei Retry Não Oi, 50% da música Depois volta pra ela Nossa, uma do Rush aqui De partes, né Tipo, em série Busca em série É, vamos de Dark Streets O vento tá zoando Meu cabelo Evidenciando meu cabelo aqui Evidenciando meu testão Que bom Que isso Essas notas aí Meio transparentes Não precisa De dar a palhetada Só apertar o botão Eram muito viagem Eram muito viagem Algumas aí Tem que tocar no hard Imagina Senão não vai Senão não vai Cobre 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 Lobego Mas Escol veterans São Coitadas Ad跟 machina Ah, mais ou menos, cara, música fácil assim, né, que não é muito alta e ainda dá pra brincar, né. É divertido, né, de brincadeira vai. E você? É divertido, né, de brincadeira vai. É divertido, né, isso não funciona, isso é a forma que você faz, é muito difícil aqui. Deve ser mais difícil no jogo que na vida real. Olha lá, cara, quebra os dedos. Obrigado Anderson. Tá bom o bate-papo também, né. É pena que não é igual outras, né, que dá pra ficar olhando full time, né, um olho na tela, outro olho no chat. Agora um jogo desse aí que 100% tá acontecendo algo na tela, eu fico tentando aqui dar umas olhadas, né. Assim, é o melhor que dá pra fazer. Mas ainda vou pegar amanhã. Vou conseguir um esquema, né, do chat ficar maior, visualizar ele sem precisar virar. Nossa, Dragon Force, é, aqui tem Dragon Force. Eu só conheço aquela, aquela mais famosa, né, que tinha no Guitar Hero 3. Mas, mas não é essa que tá aqui, né. Through the Fire and Flames. Nossa, a música não acaba. Nossa, a música não acaba. É, porque tem música que é mais alta, o Calhé falou que não entendeu o que eu falei. Tem música que fica mais alta ali. Eu vou abaixar um pouquinho. Só um pouquinho. Foi mal aí. Eu testei uma, tava de boa. É, eu tô tentando aqui, cara. Eu abri uma só janela, coloquei zoom. Fica melhor. De qualquer forma, eu tenho que dar uma olhadinha, mas parece que já tá mais fácil. Playback, né, fazer o que, né. Nossa, os dedos já tão, tudo doendo. É, a melhor época, é, anos, anos 90. A gente já tocou quase todas. Ó, tem essa aqui. Do Janis Addiction. Essa aí tinha no San Andreas, né. Quase todo mundo conhece. Ah, aí não dá. Essa não dá no Expert, de forma alguma. Já dá pra ver pelaquela guitarra, né. Valeu, Anderson, Kalel, Flavão. Quem mais estiver assistindo, obrigado pela companhia. Guitar Hero Warriors of Rock. Guitar Hero Warriors of Rock. E aí, esse jeito que eu tentei, pior que não dá certo. Aí eu perco o chat. Eu teria que ter, assim, um outro equipamento. Uma tablet. Mas meio inviável agora. Salve, Leonardo. Alguém aí vai jogar o Ori? Eu acho que você já tinha me falado, Anderson, mas você não usa ele muito, não, né. O Flavão aposentou 360. E eu, vez ou outra, acabo pegando alguma coisa pra jogar. Olha o San Andreas aí, né. Essa música tava naquela, 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 na Rádio X, né. Radio X. É, tá alto pra caralho ainda. É, tá alto pra caralho ainda. Testando. Aí, não sai o que eu tô falando. Aí, não sai o que eu tô falando. Testando, testando. Nossa, foda de ventilador é isso. Tá zoando o cabelo aqui, né. Eu sempre conto aqui, ô, Kaléu. Tinha, tinha bandinha de adolescência, sabe. Até hoje a gente reúne de vez em quando pra, pra tocar. Mas coisa bem simples. Nervaninha, grindei, silver chair. É os de sempre, né. Não parei de aprender. Mas aquela época tinha incentivo, né. Reunir no final de semana pra tocar. Sempre rolava tirar música nova. Difícil. Mesmo no hard. Uma música mais difícil até agora. Tive que ir fazer ela no hard. Ou baixar, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse guitarrista aí já tocou no Red Hot Chili Peppers, né. É Dave Navarro, né. Ele tocou no Chili Peppers. A guitarrinha é bem aquele estilo da Chili Peppers. É por isso que chamaram ele, né. Ah, Nirvana é a melhor banda, né. Nirvana é tudo. O Egg falou de Nirvana aí também mais cedo. Come as you are. Ô Flavão, então, o microfone... Eu te falei que foi extraviado, né. Aí o vendedor não... Me devolveram o dinheiro, só que o vendedor não tinha mais. E eu não achei mais daquele preço. É arriscado comprar um... Não é qualquer USB que vai rodar, não. Eu já li a respeito. Tem uns ali que dá certo, mas não são todos, não. Então eu tô querendo já pegar um original, né. Ou do Rock Band ou do Guitar Hero. Mas tem que esperar um pouco agora. Aí já vai tá, assim, uns 80 reais. Não que 80 seja muito, assim. Mas eu gastei muito ultimamente. É, é legal, né. Mas vamos depois. Igual eu falei, vamos às notas 10 primeiro. Depois a gente vai pra... Pra as 9, 9 e meio. Ó, essa aqui é boa, hein. Mas eu acho que agora pode ser um... Um Aerosmith. Essa aqui, Aerosmith, né. Aerosmith. Essa aqui não tinha no... No Guitar Hero do Aerosmith. Tinha... Tinha muitas músicas, assim, mais obscuras, né. É, a gente vai... Tocando as melhores, né. As melhores pra mim, né. Cada um tem um gosto. Ó, o The Hives, boa, né. Sleep Knot. Essa música eu não conheço deles. Olha, o Ramsey, tem music. Cara... Essa aqui tinha no... Forza Horizon. Eu descobri ela lá, inclusive. Laço, do Phoenix. É, cara. O The Vines a gente até tocou. Tô indo pelas melhores, assim. As que eu gosto mais. O The Vines foi uma das primeiras, né. O The Vines foi uma das primeiras, né. Get Free. Essa aqui, quem jogou Forza Horizon 1, o primeirão, pode até lembrar. Eu conheci ela lá. Ela tinha no Rock Band 3, também. Alguma coisa assim. Cara, vamos ver como que é o Expert dela, né. As vezes... Porque de qualquer jeito o tempo todo eu tô errando alguma nota. As vezes é melhor ir no Expert. Aí, tipo, dá mais graça. Esse setlist do Warriors of Rock é bom, também. O próprio nome do jogo diz, né. Warriors of Rock. Então, voltou mais pro Rock. O Guitar Hero 5, apesar de ser bem Rock, tinha muito Pop, também. É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. O Guitar Hero 5, apesar de ser bem Rock. O Guitar Hero 5, apesar de ser bem Rock. É, parece que ficou melhor agora o áudio. Oh, no Bush, cara. Você tá falando do Bush. O Bush foi a segunda música. É uma das minhas favoritas daí, mas... Tocar de novo, né. Essa aí rola. Tem gosto bom pra música, hein, Kaleo? Igual eu falei, eu tô indo pelas que eu mais gosto, assim, tirando uma exceção ou outra, que aí eu tô guardando, né, pra depois. Tipo, o Paranoid, né, pode deixar mais pro final, do Black Sabbath. Aliás, é Metallica e Ozzy. Tocando o Black Sabbath. E é a Machine Head do Bush, cara. Que eu me lembro, assim, a segunda melhor música deles. A mais massa é Swallowed, né. Swallowed não apareceu em nenhum jogo, que pena. Oh, Kaleo, você também tinha banda, que massa. Você tocava o quê? Eu tentei puxar esse assunto naquela hora que o volume do jogo tava alto. Você não deve ter ouvido. É, o Bush é bem assim, né, o cara era muito fã do Nirvana, né, do Kurt. O que é o Baranoid? O Paranoid aí. O Music. Não conheço aquela do Music. Isso aqui é dos anos 80. Foi regravado. Tá bom o vocal Tio Zona Não sei o nome dela Ela é Tia Zona Bem velha Relativo, não tão velha 60 Olha só que sofrência Que emo My Chemical Romance é bom Olha só o nome da letra Olha só o nome da música Não estou ok Eu prometo Prometo que não estou bem Sofrência Esse emo Esse aqui é bom Essa música é muito bom É boa velho Na época eu não gostava Não gostava tanto dela Mas depois eu fui gostando Nickelback Franja né cara Se eu não der um jeito aqui A gente vai penteando o cabelo Pra trás da testa E vai ficando pra trás Tô tentando Dar uma melhorada aqui Senão vou ficar careca cedo É cara É boa Na época sim Não dei muita bola Mas depois eu fui ouvindo ela de novo Gostei Olha a voz do cara A música é bonita E forte ao mesmo tempo Meio pesada E até a próxima Tchau 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 A voz lembra um pouco Daqueles vocalistas do Grunge Rasgada É, cara, Guitar Hero é foda demais Qualquer Guitar Hero aí que você pegar tem Muita música boa no pacote, né? Eu sempre falo que os meus favoritos são O 2 e o 3, mas Também não dá pra cravar assim, né? Olha só o World Tour, esse aqui Talvez o 5, em termos de quantidade Talvez ele, pelo menos do meu gosto O 5 tem Menos músicas muito boas Cara, e Guitar Hero Metallica, né? Guitar Hero Metallica, Rock Band e Green Day Tem o Beatles também, né? I've been down Been to the bottom of every bottle In these 5 words in my head Scream, are we having fun yet? Yeah, yeah Are we having fun yet? Yeah, yeah Let me kill that Yeah, yeah Are we having fun yet? Yeah, yeah Yeah, yeah Are we having fun yet? Yeah, yeah Yeah, yeah No, no Aqui tem Foo Fighters também Cara, mas Foo Fighters pra mim O auge é o primeiro disco Aqui eles são bem grunge mesmo Garagem Nossa, CD CD inteiro bom Depois, assim Até que legal Mas nada que me impressionou Ó, Ramones também Tema do Spider-Man Aí, cara Eu comecei aqui nos anos 90 As melhores, né? Olha essa aqui do Offspring Eu tocaria de novo no final Se tiver a gente aí ainda Ó Ah, vamos isso aqui agora Muito boa, né? É que essa parte aqui dos anos 90 A gente fica até em dúvida Vamos ver aqui É, cara Pode ser, né? E quem que vai pra Red Bull, cara? Não estou Não estou sabendo Terceiro piloto Ó, set camera Não, deve ser novo Nossa, cara Isso é difícil A primeira nota Você tem que deixar o dedo lá Ó Se não deixar Não chega a ser um erro, né? Olha lá A verde Fica lá um tempão E você vai Tipo, você vai dedilhando, né? Ah, eu não tenho essa técnica Agora não Esse, eu acho que é aquele clipe Que tinha A Liv Tyler, né? Filha do Do vocalista Steven Tyler E a Alicia Silverstone Ou é o Crazy que tinha, né? Ou os dois Ó, isso aí é É um dos mais difíceis De cantar, né? Hard Rock, né? Aquele Hard Rock bem agudo Vocal de Hard Rock bem agudo A Jude na batera Ela que sempre foi guitarrista Na verdade Na verdade Na verdade Todos aí, né? Surgiram como guitarristas E fica até estranho, né? Eles tocando outros instrumentos Eu tô usando guitarra Guitarra de plástico Não custa nada, ó É do Guitar Hero Aerosmith, cara Aerosmith Eu comprei ela usada Foi uns 90 reais Comprei ela, tipo, tem uns dois anos Mas na época Mas na época do 360 mesmo Eu tinha Eu tinha Do Guitar Hero Do Rock Band Aí eu vendi o 360 Eu fui vendendo os acessórios Aí Recentemente eu peguei De volta Tipo, ele já tava mal Quando ele conheceu ela, né? Ficou pior ainda É, cara Cara, foi onde tudo começou, né? Play 2 O primeiro guitarrero surgiu ali, né? Ainda saíram Saíram alguns Ou vários, na verdade, né? Ainda pra ele Saíram Na geração passada E antes da geração passada, né? Saíram pro Play 2 Pro Play 3 360 Aí os últimos Já não saíram mais, né? Nossa, cara Isso aqui era um vício, né? Vício no sentido de jogar muito Agora É só de vez em quando Até pra manter a graça, né? A magia é justamente essa Não é uma coisa que você vai jogar todo dia Na época, sim, cara Era de jogar todo dia Mas depois de horas e horas e horas, né? Aí você vai só mantendo É, cara Muito boa a ideia Principalmente reunir com a turma, né? Eu cheguei a fazer isso Porque aquela época 2005, 2006 Ainda dava Depois O pessoal foi mudando de cidade Casando Tendo filho E ficou cada vez mais difícil A gente reunia Até pra Aí um ficava tocando guitarra O outro cantando, por exemplo Deu pra Deu pra fazer co-op Ao vivo, assim, né? Com um amigo ainda Mas Depois Só pela internet, cara Quebrou dois controles jogando mesmo? Mais voo de raiva Cara Eu lembro que eu joguei com controle Eu gostei muito, assim Me viciei Era um dos melhores jogos Mas quando eu peguei a guitarra A diversão Foi exponencial, né? Oh, I'm Broken Do Pantera Essa é boa Muito pesada Pro momento Losing My Religion Eliminando aqui as notas 10 Daqui a pouco Tem as notas 9,5, né? Que mais aqui Que é 10 10 Oh, eu tirei 4 estrelas só No Machine Head Mas você pode ver Quase tudo tem 0 estrelas Porque Eu perdi meu save Então comecei Comecei hoje, praticamente Só tinha testado uma música Que foi exatamente É que eu comecei hoje, né? Essa aqui foi a primeira música Olha tanto que ela é doida Talvez a melhor Do Stone Temple Pilots Tinha um clipe Mó viagem Eu Quando o jogo chegou Que eu comprei Do Mercado Livre Usado 38 reais Eu testei Testei uma música Foi ela Aí hoje a gente Iniciou com ela Depois até seguimos Essa ordem aqui Machine Head Do Bush E Offspring Self-esteem Todas essas músicas Tinham clipes, né? Na MTV Que passava na MTV, né? Cara, Ramones Eu tenho muita dificuldade Pra tocar punk rock Nos Guitar Heroes Difícil Ó, eu não sabia dessa não Ô, cara, agora que eu vi Eu juro Eu vou tocar Ramones Na próxima Já que você pediu desse jeito aí Ramones Eu só Eu conheço aquela Do Rastro, né? Deve ser a mais famosa E uma ou outra, cara Aquela Tipo a América Tipo a América, né? You are living in America Eu só conheço essas duas Essa aí eu não conheço não Mas eu vou tocar ela Depois Só porque você pediu assim A guitarra é meio... Como é que fala? Judiada Esse... O especial sai sem querer, né? Eu nem inclino a guitarra Cara, eu te garanto Que é muito mais fácil fazer o solo Esse solo aí na vida real Do que no game O X-Prat é mais difícil Do que tocar na vida real, velho Se eu pego uma música dessa aí Na vida real, cara Na guitarra de verdade, né? Na vida real Muito mais fácil tocar O Kalel que... O Kalel que é músico também, né? Concorda De verdade, cara Se brincar É um intermediário Entre o... Entre o médio e o hard Tem coisa que até no hard Eu tenho essa impressão De que é mais difícil Eu falo porque eu sei tocar Algumas músicas E eu acabo tocando ela Aqui no jogo também, né? Nirvana Você vê lá o Heart Shaped Box Por exemplo No Guitar Hero 2 Que foi o primeiro Guitar Hero Que eu joguei É muito mais fácil Tocar na guitarra O hard já... Já vai pra toda banda aqui, né? Já usa os dedos todos Vamos tocar o Halmstein Só porque o Willemar pediu Ó, o Full Fighters, cara Será que essa aqui é boa? O Full Fighters pra mim Era bom no início E põe lá aquela primeira música Do primeiro disco, né? Visiting is pretty Visiting is good Aí, isso aí já é bem pior, né? Cadê o Halmstein? Do... Do hast Ó, cara Muse é bom também, hein? Tem White Stripes White Stripes também já tocamos, cara Mas eu acho que rola repetir Já tá ficando na... Já tá na hora de repetir O primeiro do Full Fighters, né? Aquele som garagem Era grunge, velho Depois... Sei lá Não me agradou tanto, não Eu preferia que ela pegara do Full Fighters Mas respeito a banda pra caramba E tem, claro Muita música que eu escuto Mas eu só tenho esse lance aí do... Eu achei o início do Full Fighters Melhor Do Halmstein eu só conheço Essas duas que eu te falei, cara Do hast E... E we all living in America Essa aqui eu não conheço Olha, é muito difícil Ela vai ter que ser no hard Tá, tá com o álbum novo É... Igual eu falei Eu até meio que desinteressei Mas agora com o Spotify, né? Facinho ali de ouvir Mas essa época aí dos anos 90, né? Principalmente o grunge Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots Super Jam, Smashing Pumpkins Alice in Chains eu falei, né? Uma das melhores Alemão É... É... No hard vai Essa voz dele é sinistra Ah, essa voz dele é sinistra Boa Boa É massa, cara E cantando aí nessa língua E por isso que fez sucesso, né? Casou bem, né? É o estilo da voz dele com a língua É o estilo da voz dele com a língua Moja plana Luz é sinistra É o que você fez sucesso, né? Uau, é o estilo da voz dele com o time Amor É o estilo da voz dele com o time É o tipo de medo É o estilo da voz dele com a língua Algum game tem do Rast Não lembro se é Rock Band ou Guitar Hero anda tão esmerbente cold nemen cold nemen eh bo o o All living in America Oh, essa aqui a gente já tocou também Quem jogou black ops, né, deve lembrar dela Ela toca em algum momento lá Já tá quase na hora de realmente começar a repetir as músicas Vamos ver se tem mais alguma coisa assim, né, muito boa Tem Pantera, né, do... Ó, isso aqui é bom, hein Não, vamos tocar, merece, é boa E também tem I'm Broken, do Pantera Aí depois eu acho que já dá até pra começar a repetir, né Essa música tinha no Cars, né, aquele filme Carros Ela é boa, alegre E também tem uma, cara, que eu curto muito, ela é dos anos 80, ó Pode tocar de novo, né Uma dos anos 80 que é muito boa, cara Ó, Bleed It Out Cadê ela? É porque, ó, The Hives Porque é uma versão mais nova Regravada, né Cadê, cara? Uma banda punk dos anos 80 Ó, tem Paranoide Essa voz é diferente do Ozzy, mas, ó Pensar, se pensar bem, até que tá boa, cara A voz do Ozzy ainda, né Ao menos nessa época ainda tava O Ozzy deve tá bem, né, decadente hoje em dia É a última notícia que eu tenho dele Não sei hoje em dia, ó Cherry Bomb Não, cara, não tem Change do Deftones, né Eu nunca vi Eu nunca vi Deftones em Guitar Hero Nem Rock Band Vou tocar New Young também, ó Tem Alice Cooper Mas eu tô priorizando as que eu conheço também Porque fica até mais fácil de tocar Você já sabe o ritmo Agora, quando é uma música que eu não conheço Vai ali Meio que de qualquer jeito, né É, vamos Paranoide agora Metallica e Ozzy Ó, o Flyzeira tá falando disso, ó É 2009, então, mas O Ozzy já era bem velho aí E eu achei que levando em conta tudo Ainda cantou bem pra caramba Olha só Não é a mesma coisa, mas Tá bom, ó E outra oitava também, né Pão, pão Mais pesado É, tem parte que é bem zoado, né A gente tá acostumado com aquele vocal lindo do Ozzy, né O vermelhinho, às vezes, começa a falhar Eu sempre tô errando nota Mas quando vai muitas assim em seguida Geralmente é esse B falhando Nossa, que difícil Ah Não sei fazer isso não Velha louca, né Ela usou muita droga, né Muita bebida Muita droga Por isso que eu falei Levando em conta tudo Dá até de boa, né Mas A gente vê a diferença, né Ele nem força, né As partes mais agudas É tipo festa, né O Ozzy cantando Nessa idade aí, né Claro que foi em 2009 Em mais de 10 anos Mas ele já tinha passado altos perrengues, né Então só de ter o Ozzy tocando com o Metallica Nossa, ainda bem, cara Parece assim que é esse ritmo assim toda hora São as mais difíceis É, o Zach O Zach Ward foi Foi o guitarrista do Ozzy, né Por vários e vários anos A banda dele é aquela Black Label Society, né Assim Isso lá nos anos 2000, né Meio por fora Ah, vamos, vamos Ó, isso aqui é bom também É, vamos ela Tem também R.E.M. Gino e Geno Esse eu não conheço Não, Starway to Heaven também não, cara Starway to Heaven Só tinha no Guitar Hero hackeado Deixa eu ver se já teve Led Zeppelin Em Guitar Hero Ou Rock Band Se brincar, nunca nem teve, cara Tem banda que Não, tá Depois eu toco New Young, então Prometo Da próxima, antes do R.E.M. Da próxima, antes do R.E.M. O outro tá, acho que tá no Hard, né Só dá pra ir no Expert Da próxima eu vou New Young New Young Ia aumentar o brilho ali, mas Geralmente das opções não dá pra fazer isso Nas opções no meio do jogo, né Só no menu E no 360, um jogo desse aí Não sei se teria essa opção não O outro tá, acho que não dá pra fazer isso O outro tá, acho que não dá pra fazer isso O outro tá, acho que não dá pra fazer isso Essa dupla aí, cara Foi uma das melhores duplas da história do Rock Jimmy Page Jimmy Page e Robert Plant Rock psicodélico Aquele rock lisérgico, né Só de ouvir já dá onda Muita dessas bandas aí Que a gente gosta mais recente, né Foi influenciado por isso aí LED Nossa Ah, cara Que fica aparecendo assim Como é que fala Não é acessível Dá pra ver que tem muita banda de rock Assim, alternativo boa Mas fica só no alternativo mesmo No cenário underground Nossa, cara Tem tanta música aí Tanta banda aí Que eu conheço tipo uma música E a música é sensacional Dos anos 2010 pra frente Até o jogo de futebol PES, né Fazia muito bem esse serviço Ele tinha muita banda alternativa Ali nos menus Mas hoje em dia, cara É mais aquelas world music, né Lance meio É, estilo FIFA Mas ainda deve ter Só que menos Cara, eu lembro que o setlist do PES 2009 Por exemplo Era muita música alternativa Banda que nem tem Nem no Spotify você acha Porque tipo assim Os músicos Os caras nem estão mexendo com isso mais Devem ter arrumado um emprego comum E bem melhor aí Do que muita coisa Que vende, né Eu vou agora, né Como eu prometi Pro meu amigo Vilemar O Neil Young E depois a gente vai, então Uma importante que faltou, cara O R.E.M, né Talvez do Pantera Mas essas duas aí Tem que ter, cara Losing My Religion, né O Neil Young deve estar lá Nos anos 80, né Rocking the Free World Cinco minutos Cinco minutos Música grande É, cara Mas é por aí Porque eu Eu ficava assim, né Procurando mesmo Tipo Tava lá jogando o PES Puta música foda Até lembrando Anos 90, né Só que com a pitada De hoje em dia Mas ficou bom, cara O PES 2009 Você coloca lá No menu Só música boa Aí você vai procurar no Spotify Nem tem as bandas É meio isso aí, cara Os caras, né Foram fazer outra coisa Mas o designer de som lá Percebeu que a música era boa, né Só que não vende, cara Pouca gente que consome Mas, assim Falando de Do que é mais acessível, né Do que foi jogado Para as massas Eu acho que o último Grande movimento Foi nos anos 90 O 2000 ainda teve 2000 Muita música do Linkin Park Boa Tava falando aí Com o Calhão Willemar Devines Strokes, cara Strokes Muito bom Mas eu acho que os anos 2000 Foi o último suspiro Agora é cada vez menos É, então O Diogo tá falando Que o PES 2020 Tem uma de rock boa Igual eu falei Tem Você vai achar ali Poucas boas Muito pop Aquelas world music Uma coisa mais Mais comercial Até lembrando mais As do FIFA Que são menos alternativas O FIFA também tem coisa boa Principalmente no passado O Oasis Nossa, o Oasis é bom demais Oasis é isso Anos 90, cara Explodiram na segunda metade Dos anos 90 Muito Breach rock, né Eu gostei de Radiohead Também, cara Radiohead É uma banda Assim Que eu Consumi muito Conheço ali Todas as músicas Dos Dos cinco primeiros CDs Dois Tchau 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 Exatamente Você falou do Blur Eu estava pensando no Blur Foi a onda Foi a onda do Brit Rock The Verb Também Radiohead Era um pouco Diferente É, cara Tem muita música Boa ainda De rock Britânico O que eu falei Que eu escutei Principalmente Nos pés Aqueles pés Assim 2007 2008 Essa época Aí Até mais ou menos 2012 Eu descobri Muita Muita banda Britânica Ali E você vê Que tem Influência De Oasis Tem uma banda É de um Cara só Cara É Miles Kane O vocal Dele até Parece Do Liam Ela assim Lembra Lembra De longe Tinha uma música Deles No FIFA Em algum FIFA Pior que Um jeito bom De descobrir Essas bandas De uns tempos Pra cá É jogando Quem jogou O Test Drive Unlimited Da Atari O jogo de corrida Mundo aberto O pai Do Forza Horizon Cara A rádio Alternativa A rádio Alternativa Desse jogo Só música Boa E lembrando Um rock Clássico Mesmo Quem tiver curiosidade Quem não conhece Pode procurar Cara Isso aí Eu garanto Eu conheço pouco Mais de ouvir falar O Man at Work O Man at Work É Metallica, Gunz, cara. Nessa onda de Nirvana, eu gostava, pelo menos as que eu conheço, praticamente tudo bom dessas bandas aí, Soundgarden, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, que tem música aí, ó o Kalel falando de Soundgarden, é, o Neil Young é conhecido como o pai do grunge, é verdade. Eu já vi ele tocar com o Pearl Jam, inclusive, em algum Video Music Awards da MTV, eu acho que foi isso, é, tocamos aí as melhores, cara. Eu acho que tá faltando essa aqui, ó, uma, assim, pelo menos pra falar, não, as principais a gente tocou, né. E R.E.M. parece ser bom, cara, assim, conheço poucas músicas, em alguns rock bands, eu conheci música deles, né, tirando essa aí, essa aí todo mundo conhece, né. Tem música deles lá no rock band, e no próprio Guitar Hero também, e você vê que é uma banda boa, cara. Cara, então, tem música que o pessoal fala que é deprê, mas, nossa, mano, Nirvana me deixa pra cima, cara. Cara, Nirvana, assim, falando sério, 90% das músicas é, são pelo menos ótimas. Acho que, se brincar até mais, e pior que o melhor do Nirvana é o alternativo, cara. O melhor do Nirvana são aquelas músicas que nem em CD apareceu. Você acha cada coisa ali, velho, o Kurt era foda, né. E as comerciais, boas também, né. Cara, rock brasileiro, eu gostava de Raimundos. Era meio zoeira, assim, né, muito palavrão, mas... Um instrumental, principalmente, muito massa. Mas eu gostava do vocal do Rodolfo. Pena que acabou, né. E, claro, né, Sepultura, Angra. Outra do Brasil que eu gostava, mas eu gosto ainda, né, Los Hermanos. Mas bem menos do que essas aí que eu falei. Mas é... Os caras são poetas também, né. Eu não sou muito de Legião, não. Apesar de, assim, respeitar. Não sou tão fã igual a maioria é, não. Mas tem música que eu gosto muito deles. Ó, Skunk. É, cara, nossa, Skunk fez aí a melhor música, talvez a melhor música sobre futebol, né. De todos os tempos, pelo menos do Brasil, né. Nossa, e eles fizeram um clipe, gravaram um clipe, né, tipo as cenas do clipe, num clássico, Galo e Cruzeiro. Aquele clipe é muito viagem, né. A letra também, né. E pior que, Skunk tem música mais pro reggae e outras mais rock, né. Mas o Skunk antigo era melhor mesmo. Ah, essa aí eu não conheço. Essa aí que você tá falando, Monbojó. Tinha uma de punk também, Holy Tree, mas... É, outra banda que deve ter acabado cedo. Os caras foram trabalhar na empresa do pai, né, alguma coisa assim. A empresa pequena do pai. Agora, Mamonas Assassinas, cara, que banda boa. O CD inteiro é bom, fala aí. E Mamonas todo mundo gosta, velho. Até aquele cara mais... Até aquele rock'n'roll mais raiz, né. É no sentido de ser assim, ah... Rock, né, rock. Porque Mamonas tem... Tem um rock ali também, né. Mas... Mas muitas... Também fogem do rock. É zoeira, mas é bom demais, né. Estilo Los Hermanos. É, cara, o Los Hermanos influenciou muita coisa. Eu já ouvi som aí, né, que você vê que foi inspirado por Los Hermanos. Tinha uma, cara, uma não sei o que lá de Acaju. Um nome grande. O nome não sei o que lá de não sei o que lá de Acaju, que também lembra Los Hermanos. Pô, mas, gente, o que mais tem é banda e música desconhecida, assim, que é muito boa, né. Que dá de 10 em qualquer coisa aí do mainstream, né. Música, cara, é porque pouca gente tem aquele gosto, assim, mais apurado, né. Aquela música que vibra, assim, né, que faz você se sentir melhor. Profundo, né, cara. Eu acho que a gente já pode aí fazer um bis aí, cara, tocar as melhores, né. Porque tem umas aí que merecem, né. Eu toquei, assim, todas as que eu conheço, que eu conheço bem. Ó, o Muse é muito bom, mas essa aqui eu nem conheço. É bom, assim, quando você já conhece, né, toca melhor. Mas, cara, ó, você já vê que é boa, né. Que voz que esse cara tem, né. Eu tenho música que a voz dele parece a do Tom York, do Radiohead. Com certeza ele foi influenciado, né. Eu acho que é britânico também, né. Eles são bem cabeça, né. Vocês conhecem isso aqui? Isso aqui é punk dos anos 80. Ah, vamos tocar mais ela. Ah, eu acho que ela finaliza, assim, as minhas favoritas. E aí, Cauã? É, velho, banda é difícil, cara. Por isso que você vê muita gente aí desistindo. Eu mesmo tinha uns amigos aí que Fizeram música própria. Eram boas as músicas, mas muito difícil. Pô, vou tocar essa aí depois, então, pra finalizar. Viu, Willemar? Olha só, cara. Ó, cara, ela cantando bem, velho. Porque ela é a tia zona do rock, né. Lá dos anos 80. Isso aqui foi regravado nos anos 2010. Eu queria até ver ela, cara. Ela era bem gatinha. Eu achava ela bem gatinha. Não sei como que ela envelheceu. Não sei se é... Se ela era bonita mesmo ou é pela... Pela atitude, né. Tem mulher que é bonita Pela atitude, né. Pela pose. Pose, entre aspas, né. O jeitão dela. A garganta envelheceu bem. É diferente do Ozzy, né. Mas o Ozzy é o Ozzy, cara. O Ozzy pode cantar do jeito que ele quiser, né. Mas você escuta aquela versão, né, original do Paranoid e essa aí do game uma diferença abissal. Olha só mulheres agora, né. O vermelhinho começa a falhar. E aí, Flavão. A Cherry Bomb tocou nos guardiões da galáxia. Não sabia não, cara. Assim, eu assisti a esse filme, mas não lembro. Cherry Bomb. Não, mas é porque o Ozzy, ele usou muita droga. Bebeu muito. Por exemplo, o... Qual que foi outro aqui que foi regravado? É o... Cara, o We're Not Gonna Take It, né, do... Como é que chama? Twisted Sister. É o cara bem velho também, mas, nossa, cantou muito na... Na regravação. Essa aqui, ó. Isso aqui é... Essa música é dos anos 80. Ele regravou, ó. Quase igual, cara. É a voz que ele tinha 30 anos atrás, praticamente. O Kalel falou de qual, velho. O Interpol é bom. Tocar mais essa, então. E depois, se for o caso, aí a gente já começa a repetir, né? Talvez até seria melhor a gente tocar um... Um Bush da vida. Qual que é a que... Que o Kalel sugeriu mesmo? Eu acho que tá nos anos 2000, né? Drowning Pool. Ah, Bodies. É, no metal, né? Estilo Korn. Você curte um som mais pesado, né, cara? Percebi. Dorothy. Oh, vou procurar, cara. Quero ver. Oh. Apaixono, né? Quem não apaixona, né? Bonita ainda cantando bem. Um rock. É o caso ali que eu falei, né? Da vocalista do... Nossa. Vocalista do... Hannah Ways. Banda punk dos anos 80. Ela era gatinha. Hoje em dia eu não sei. A gente já até fala sobre isso, cara. As gatinhas do rock, né? A Avril, né? A Pitch é bem gatinha também, mano. Pegaria fácil. Mas fala aí, a Avril, hein? Quando ela chegou cantando aquele Skater Boy, né? Quem não se apaixonou? É, o Karel gosta de um som pesado. Deve gostar de Slipknot, Sepultura, né? É, New Metal é muito bom, né? New Metal. E aquele rock industrial, né? Estilo Merlin Manson. Tem rock de tudo, né? Rock alternativo. Country... O country rock. Punk rock. Rock, rock. Cara, mas é cheio dessas histórias aí, né? Ó, eu não duvido de nada desse mundão aí, cara. Tipo... Mas eles falavam isso do Paul, né? Paul McCartney. Esse mundo aí é doido, né, cara? A gente não sabe de nada. Então, eu não duvidaria disso, mas... Prefiro acreditar que não. É ela mesmo lá. Ela é cabulosa, hein? Tá no hard. Ela no Lex Pratchel ia falhar. Chorando, né? Ó, o Kalel tem um gosto bom pra música. Muito bom, aliás. Mas depois eu acho que já rola aí pro Encore, né? Repetir aí... Umas três bem fodásticas. Estilo Bush. Estilo Bush. Pra encerrar, né? Ó, cara. Eu errei. Não, é porque Sepultura tem música que é pesada demais, né? Mas uma, tipo, Territory. Ela é bem de boa. Eu também achava isso do Sleep... Quando surgiu o Sleep Knot, eu também achava isso. Mas depois eu fui aceitando, sabe? Wait and Bleed. Aquela... Before I Forget. E... System of Undone também, cara. E Disturbed. Você gosta de Disturbed? Aí, mano. A gente pode tocar agora um... Um Bush. Um... Um Seven Nation Army, né? Do White Stripes. Vamos de Bush. Não, cara. A território que eu conheço é a Antigona. É a Max Cavaleira. Porque talvez você viu uma versão aí já com o Negão, né? Com todo respeito, né, cara? Tem gente que vai falar que é preconceito, né? Não pode falar assim. Negão, velho. Brancão, Negão. Não, Discharger não, cara. Assim, eu não sou muito do... Como é que fala? Eu não conheço coisa, assim, muito alternativa. A não ser essas que aparecem aí em videogame, né? Nos PES, FIFA da vida. Forza Horizon. Descobri a... Laço, né? Do Phoenix que tem aí, né? No Forza Horizon 1. Disturbid é bom, né? Limp Bizkit, cara. Limp Bizkit eu gostava. Do início dos anos 2000, né? Até aquela... Eles fizeram uma versão do... A trilha sonora do Missão Impossível, né? Que isso, cara? Que que é aquilo? O My Way também, né? Opa, tá no Expert. Aliás, tá no Ride. Dá pra colocar no Expert. Nossa, My Way, cara. Linkin Park também era bom, cara. Eu lembro que na época surgiu as duas, né? Tinha um nome assim, até parecido, né? Limp e Linkin. Um som forte também. Linkin Park tem umas músicas bem fodas, cara. Crawling. Aquela Crawling, talvez, é a que eu mais gosto deles. É, Take a Look Around, é verdade. Take a Look Around. É, tinha Metallica também na trilha sonora. Eu consigo até lembrar o nome da música, talvez. Hum. Nossa, cara. Já era, meus dedos. Breathe in, breathe out, breathe in. Breathe in, breathe out, breathe in. Breathe in. Nossa, é difícil. E aí, Anderson? Falou, cara. Bom descanso. Obrigado aí pela força e carinho de sempre. Obrigado. 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 E aí, Anderson? E aí, Anderson? No começo eu tava bem melhor pra tocar ela Agora eu já não tenho mais os mesmos dedos De duas horas atrás É, porque também, né, Kalel, a gente tem um gosto musical parecido, né, pelo menos No que diz respeito ao rock E esse aqui, velho, setlist bom, né Todos tem, cara, mas esse aqui tem umas peculiaridades, né, muita coisa dos anos 90 Cienta 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 Vou ter Lair É velho, eu me amarrei nessa arte aí também Eu te falei aí mais cedo, não sei se você tava naquele momento que o som tava muito alto Mas cara, umas músicas boas, né? E rolando essa animação toda direitinho, cara Lógico, você sabe disso, né? Movimento perfeito Bateria, guitarra, fazendo tudo ali igualzinho, né? E é um jogo, assim, bom de assistir também, porque quem tá tocando, ele tá focado ali nas notas, né? Agora, pra assistir, você viaja ali no cenário, né? Não faltou nenhuma Nenhuma, assim, daquelas que eu conheço mais, gosto muito Indie rock é um gênero bom também, né? Olha o laço Talvez tocar um... Isso aqui é bom, né? É boa, cara, a gente tocou no início, vamos tocar agora de novo Ó, esse CD do Offspring, é o Smash Tinha também, aquela, come out and play Foi a música que eles explodiram, né? Come out and play, aí depois essa aí Tinha mais, cara Aquela Gotta Get Away Não, cara, essa do Avenged eu não conheço Eu deixei pra tocar as que eu conheço, porque aí já... Você já sabe o ritmo, né? Mas igual eu falei no início Mais pra frente eu vou ter que fazer uma outra dessa aqui pra tocar as outras, né? Aí deixei pra tocar aquelas que eu conheço mais e gosto mais mesmo A vantagem do Rock Band em relação ao Guitar Hero É que lá na loja, vocês devem saber, né? Na loja do Rock Band tem muita música, cara Que não tão nos jogos, né? Só por DLC Mas é muita opção, aí você mesmo monta ali, né? O seu game Olha, o Offspring veio várias vezes no Brasil, né? Que eu saiba É ok, man, cause I like the abuse Eu sei, play with me É ok, cause I got no self-esteem Esse é alto, né? Esse vocal dele é bem alto Esse é alto, né? Esse vocal dele é bem alto Tinha uma outra banda punk que eu curtia muito, cara O Runcid Surgiu mais ou menos nessa época aí também, né? Início dos 90 Mas ela é um pouco mais obscura, né? Oh, yeah, yeah, yeah When you're saying All that you want only me Then I wonder why she's linked with my friends When you're saying All that I'm like the disease Then I wonder how much more I can spare Well, I guess I should stick up for myself But I really think it's better It's a way Sem chance essa aí Rage Against, né? Rage Against The Machine Tinha muita música boa também É... Muitas delas espalhadas aí, né? Em Guitar Hero e Rock Band Kill In The Name, claro, né? Bomb Track Tinha uma, cara Que tava na trilha sonora do filme Godzilla No Shelter Boa também, né? Não sei Pior quando você gosta de ver Eu tava quase falhando, hein? Não sei se ainda não Tá na trilha sonora do filme Godzilla Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, oh, yeah Oh, yeah, yeah, oh, yeah É, não dá pra tocar uma dessa mais não, tem que ser uma mais fraquinha O dedo não vai, cara, tem nota aí que eu nem tô tentando fazer Já larguei Ô Kawan, obrigado, mano, bom descanso, eu também já estou quase indo Já era pra ter ido, né, mas o vício é foda Ainda mais que é uma coisa assim, que a gente não joga todo dia, só de vez em quando É, get free, cara, essa aqui merece o business Ô Kawan, vamos jogar o Gears aí no final de semana Fazer o squad I'm gonna get free I'm gonna get free I'm gonna get free Riding through the sun She never loved me She never loved me She never loved me Watching in the world I'm gonna get free I'm gonna get free Clique the music She never loved me She never loved me She never loved me She never loved me I'm gonna get free Eu cheguei a ouvir o CD deles, cara, e é bom, não é só essa aí não Eu cheguei a ouvir o mundo Eu cheguei a citar aí, muito, eu fui no Rock in Rio uma vez, 2001, acho que janeiro de 2001, praticamente por causa do Silverchair E tanto é que o encerramento foi Red Hot Chili Peppers, mas eu tava tão cansado, né, de tanto que eu pulei no show do Silverchair, que foi o penúltimo Que aí eu, no show do Red Hot eu já fui pra lá, cara, fiquei ouvindo lá do final Nossa, eu gosto muito de Silverchair, cara, assim, de conhecer todas as músicas Os três primeiros CDs eu conheço bem todas as músicas, né, o Frog Stomp, Freak Show e o Neon Ballroom Aí o quarto é o Diorama, né, aí eu já comecei a ouvir, aí eu já não conheço tanto Só aquelas mais famosas, né Nossa, eu lembro que quando eu tava pra sair o Neon Ballroom, cara, eu ficava lá no... Era Mirk, assim Era na época do Mirk, né, mas aí ele te jogava pra outros lugares, né Eu ficava vasculhando o site lá que tinha pedaço da música deles Das gravações do Neon Ballroom É, o Diorama eu só conheço... Greatest View E Across the Night também, né Tem uma outra que é boa, cara Eu esqueci agora, aí eu... Eu meio que parei, fui parando de ouvir Silverchair É, vamos isso aqui agora, né Acho que a gente pode fechar com essa, né Já tá ficando tarde Vamos essa aqui pra fechar Across the Night E The Greatest View No Diorama E tem uma outra também que eu conheço Mas agora eu não lembro o nome dela Mas agora dos três primeiros eu conheço todos, assim Conheço tudo, e a gente até tocava A gente tocava aí quase tudo do Freak Show Do Frog Stomp e também do Neon Ballroom O Neon Ballroom era um pouco mais embaçado Porque era afinação diferente, né Você tinha que... Todas as cordas ali praticamente Era uma nova afinação Isso aqui é bom demais também, né O Jack White, né Poeta Isso aqui é um dos hinos, né Dos anos 2000, né Essa puxadinha é difícil Mano, isso aí Foi até pro futebol, né Eu lembro que na Euro Na Eurocopa de 2008 O time fazia gol Cantava esse... Esse riffzinho aí do baixo, né Era tipo... Ficava bem massa Até hoje deve ter isso, né 7 Nation Army O João Pedro Exército De sete nações O João Pedro É, a guitarra grita Essa música não enjoa Impressionante Porque quando você escuta muito uma música Ela fica até ruim Tem música que você enjoa pra vida inteira Ana Júlia do Los Hermanos Quando você escutou ela pela primeira vez Você já falou que música foda Hoje não dá pra ouvir Ana Júlia E a música é boa Ela foi tanto tocada Mas agora tem música que não Pode tocar à vontade Que não enjoa não É, cara O João Pedro Eu tava até falando aí mais cedo Isso aí virou cantoria de estádio Quando o time fazia gol Na Euro Qualquer time que fazia isso A torcida de qualquer país Cantava esse Ooooh 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 Seve a Nation Army, cara Ela É um dos hinos, né Dessa época aí É, cara, a Ana e a Julia talvez é o caso mais clássico, né, e algumas vai por aí também, cara, por exemplo, aquela do Beatles, como é que chama, do Stand Shout, né, tem hora que dá pra ouvir ela, né, quando você tá bêbado, eu nem tô bebendo, né, mas quando eu bebi, assim, lá na festa era de boa ouvir, né. Mas, é porque toca muito, né, é de tanto tocar. A gente abriu com essa, será que fecha com essa também? Interstate Love Song. É, talvez, a minha favorita do jogo. Não tem essa de favorita, né, mas ela tá entre as mais. É uma das que mais me marcou. Não, eu não sabia não, cara, o Twist and Shout é cover, isso eu não sabia. Pra mim era uma música do John Lennon e do Paul. Isso aqui é bom também, cara, é de 69. Incuridência, a gente tocou ela já também no início, né. Ela tá até no Black Ops. No Black Ops 1 ou 2. É, porque essa aqui é muito boa, velho. Você tá falando de qual? Do Fall Out Boys ou essa daqui? Do Stone Temple Pilots. Do Stone Temple Pilots também tem várias músicas aí, espalhadas nos Guitar Heroes e Rock Band. Olha o tanto que isso aí traz uma paz, né. Vontade de copiar, cara. Copiar tudo que o cara fez pra tirar esse som, né. Vontade de copiar, cara. É, o vocalista, cara. Eu acho que ele até morreu, né. Aliás, ele morreu. Scott Wyland. Eu não sabia disso não, cara. Esse lance dos Beatles. É que aí, não tinha muita silêncio de direito autoral, né. O cara não tinha como provar que a música era dele, né. Ah, do Fall Out Boys. Cara, eu vou tocar ela depois, então. Aliás, cara, vamos tocar agora. Eu já não tô aguentando, não. Agora o dedo começou a reclamar. Essa aqui a gente já tocou, né. Então vamos... O Fall Out Boys ser inédito aí. Ela tá bem complicada, eu já. Uma coisa é tocar ela no início. No final não dá, não. Cadê o Fall Out Boys? Cara, muita coisa boa eu não toquei também. Ó, AFI. De Purple. Muita coisa boa eu não toquei, mas... Tava meio enferrujado. Deixei pra tocar mais as que eu conheço. Porque aí você já sabe o ritmo. Ó, o K1 tinha falado essa aqui, ó. A VG7 Fold é bom, ó. Dance Dance. Fall Out Boy. Aquele, um punk mais emo, né. Eu gosto. Várias coisas aqui são isso, né. My Chemical Romance. A VG7 Fold. Tá metal, mas tem um metal melódico, né. Eu classificaria tudo como emo. Ó, cara. My Chemical Romance. Pop Punk, né. É emo puro, velho. É emo puro. Eu gosto. Não tem nada contra, não. O Green Day dos anos 2000, né. Ali pra 2005, virou meio emo. Mas ela é tanto que é bom. Eu lembro dessa música agora. Mas assim, no Guitar Hero. Quando eu zerei aí a primeira vez. É. Pra não ficar feio, classifica como punk, né. Punk, metal, mas é tudo emo. É. Ó, o Flyzera. É fã de Green Day também. Eu conheci Green Day em 94. Exatamente aí nessa época. Não, tá difícil. Vamos pôr no hard. Exatamente na época do Duke. E eu tive todos os CDs deles. Não. Todos até o Warning. Eu tive o Duke, o Insomniac. Insomniac, né. Alguma coisa assim. Nimrod. E o Warning. Aí depois, né. Mais baixando mesmo. O American Idiot. Tem. Tem música boa. Mas pra mim, o auge do Green Day. É o 21st Center Breakdown. É mais emo, cara. Mas eu curti. Eu achei que o Billy Joe tava muito poeta ali. E é bem diferente do Duke, cara. É como se fossem duas bandas diferentes, né. Um trio dos anões. Um trio dos anões. O Billy Joe, cara. Assim, depois que o Kurt morreu, pra mim, ele é o cara. Depois que o Kurt Cobain se foi. Meu maior ídolo, assim, né. Tipo, de líder de banda. Eu acho que é o Billy Joe. E eu gostei de tudo do Green Day, cara. Do Green Day, eu gosto de tudo mesmo. Mas... Eu gostei dessa mistura. O Green Day é sempre o Green Day, né. Que eu falei que são coisas diferentes. Mas o... O 21st Center Breakdown. Tem essa pegada meio emo. Mas faz parte, cara. Me marcou também. Essa aqui vai ser a última, mano. Meu dedo tá arrebentado. Mas não pode também ficar muito tempo sem tocar, né. Porque eu vou não ficar muito enferrujado. Nossa, o show no Woodstock, cara. Aquele Woodstock, né. De 95, 96. Tipo, jogaram lama nele, alguma coisa assim. Ele lambuzou a guitarra de lama, né. Aquela Fender branca. Cara, pra mim, um dos melhores jogos musicais é o... É o Green Day Rock Band. Tipo assim, de banda, esses Guitar Heroes ou Rock Band que é de uma banda só. Pra mim, o melhor é do Green Day Rock Band. Com todo respeito ao Metallica e também ao Beatles, claro. Mas Green Day é foda demais. E tem tudo ali, cara. E tem tudo ali, cara. Tem... Fizeram aí uma síntese boa. E tem DLC também. Aí com as DLCs você pode ter tudo. Mas o que vem no disco já... Já é ótimo. São três Billy Joe's diferentes, né. Aliás, três... Três mics e três Thress, né. Um de cada época. É, então, o Guitar Hero também. O Guitar Hero era o Smith. Mas não é tão bom, assim. Não gosto tanto... Assim, de Aerosmith. Eu gosto. E ali ficou de fora muita coisa. Principalmente as mais comerciais. Você pode ver que é um... É um... É um setlist mais obscuro. O que, cara? Isso aí que vocês estão falando. Eu não tô sabendo, não. De Sniper. Mas o Woodstock que... Ele tá falando, ô João Pedro. É um que teve em 95, né. Tipo, uma reedição. Não aquele Redstock... De 69, né. Jogar uma paleta. O pior é que eu tenho uma paleta ali. Não dá pra ver aí, cara. Mas tem uma... Tem uma... Tem uma guitarra ali, bem no cantinho. Eu fiz uma mudança aqui no... No quarto. Eu tenho uma Giannini Strato ali. Que eu nem uso muito. É, mano. Acho que... Vamos descansar, né. A vontade de tocar um music. Mas... O problema não é isso. Aí você não pare de tocar, né. Mas... Olha o tanto que é boa. E... Tem a loja também, né. Vamos ver aqui. O que que... O que que daria pra comprar. Mas nada se compara a... Não, pior, né, cara. Tocar mais a do Muse. Porque a do Muse a gente não tocou. A Muse merece. Não, dá pra pôr aí no Hard, né. Já que é a última. É, nem deve tá funcionando mais. Ah lá, não... Eles devem ter desativado. Cara, a Music Store do Rock Band ainda funciona. Eu vou até entrar esses dias, mano. Porque... Se for pra comprar alguma coisa, tem que comprar agora. Senão vai fechar. E a loja do Rock Band, assim, ela é muito vasta. Não chega a ser um Spotify, né. Que você acha o que você quiser. Mas, assim... Você acha muita, muita coisa. Até álbuns completos. É, não. Tá certo, cara. Muse merece. Agora sim, a última das últimas. Que quest, o quê? Mas eu vi aqui que a loja, então, tá fechada. Vou tentar aqui mais uma vez. Mas, pelo jeito, deve tá desativado. Eu vou até entrar na do... Na do Rock Band, cara. O Rock Band, inclusive, tem um aplicativo próprio aí no 360, né. Só pra baixar as músicas. Eu vou ver aí se eu faço uma compra final. Porque... Qualquer dia aí... Qualquer dia pode acontecer isso aí, né. De sair. O Rock Band pode até ter acabado já. Tipo assim, há um ano e meio atrás ainda tava funcionando. E é bom você ter ali, né, cara. Porque é um jogo que eu sei que eu sempre vou jogar. É bom ter ali uma biblioteca do que você mais gosta. E igual eu falei, não é um Spotify, mas tem muita opção. Você acha, assim, não qualquer coisa, mas quase isso. As principais bandas você acha. Begin Quest, não. É Quick Play. Trocar a Arena. O Alemão aí. Halmstein. Por exemplo, pegar um do Rast da Vida. Pra ter aí na coleção. Eu tenho umas 50. Umas 50 músicas compradas, assim, né. Nessa época aí eu fui comprando. Aos poucos, assim, né. Mas aí você acaba juntando. Eu vou ver aí se eu vou... Se eu vou pras compras uma última vez, né. Comprar umas 10, 15 músicas. Top. Porque se não fecha, né. Aí depois já era. Aí tem que contentar com o que tá aí nos CDs, né. Mas também já é muita coisa boa, né. News impressionante. Até as que você não conhece, você já escuta assim. Você vê que vai ser música boa. Mas eu já toquei ela umas duas vezes, né. Lá na Quest. Quando eu zerei, eu fiz até um bom Gamerscore. Quando eu joguei lá pra 2012. Vamos ver aqui a data. Na verdade, eles saíam em 2010, né. Olha lá. É bom que fica marcado, né, cara. Você sabe exatamente quando você fez a conquista. Você pode ver. Eu fui jogando, né. Geralmente eu faço isso. Não pego uma coisa assim de uma vez, né. Olha lá. 2010. Depois 2011. Desbloqueei também, né. E 2012. Espero que em 2020. Continue aí. Agora então, a saideira. Vamos tentar no Expert. Ela tava no Beginner, cara. Sério. Eu devo ter colocado sem querer, né. Não, tá no Hard, na verdade. Valeu, cara. Valeu mesmo. Eu também, essa aqui agora é séria. É a última. Mas obrigado por ter ficado aí esse tempão. Ter trocado uma ideia aí sobre música, né. Valeu mesmo. Até esses dias, então. Bom descanso aí. Valeu, Flyzeira. Vamos pra última, então. Eu conheci musica, cara. Na abertura do Fórmula 1 2005, no PS2. Uma abertura bem foda pra época. E era musica. Aí eu achei tão boa a música que eu procurei saber, né. Ó, que banda é essa? Aí que eu descobri o musica, né. Butterflies and Hurricanes. É, faz uns efeitinhos bem viagem, né. É isso que eu falei, o lance do Final Fantasy, né. Alguma coisa assim. Aí. E no Guitar Hero 3, cara, eles tinham Knights of Sidonia. E, cara, essa pegada aí, né. A música é épica. Eu acho que eles são bem cabeça, né. Pelo menos o vocalista eu sei que é. E, em alguns momentos, a voz dele me lembra do Tom York, do Radiohead. Em alguns momentos, né. Dependendo aí do estilo, né. Da altura. Na altura da voz. E aí E aí Tchau. Tchau. Estou torcendo para acabar rápido, cara, porque o dedo está doendo. Mas dá vontade de ficar jogando mais ainda. O dedo já está pedindo arrego. Nossa. É, ela é mais tranquila. Até que não é tão difícil não. Mas o dedo que já está capenga mesmo. Tem nota que eu nem estou indo atrás mais. E isso aqui é de boa fazer, né? Parado, né? Agora quando começa a mexer muito, fazer muito malabarismo aqui. Não dá, não. Nem é bom fazer isso, né? Jogar 3 horas. E ficar apertando o botão sem parar. A música acaba. Um lance meio espacial, né cara? Parece uma música do espaço. O YouTube está retendo uns comentários aí. Não sei por que. Eu estou tendo que liberar aqui. Agora os dedos agradecem. Descansar. O dedo está... Os dedos estão bem mais cansados, né? Do que o corpo em si. Tem um lance de ganhar duas mil estrelas nesse modo aí. Modo Quick Play mais. Já vem quase tudo desbloqueado, né? O Flyzeira. O Flyzeira. Obrigado aí pela companhia. Bom descanso aí. Amanhã já é quinta, hein? Que isso. Tá voando. Obrigado pelo papo aí. É bom falar sobre música, sobre banda, né? Uma coisa vai puxando a outra. Mas um Guitar Hero... Talvez entre os... É difícil, né? Ranquear a Guitar Hero, né? Mas ó... Porque tem o 2, tem o 3, o... O World Tour. Esse aqui deve ser o meu quarto favorito. Alguma coisa assim. É, então. E você viu tanto que o pessoal manja aí, né? Ó, não. Obrigado aí pelo... Pelas palavras. Mas... Vocês também, né? Você até mais que eu. O Kalel também. O João Pedro, que tava aí mais cedo, é músico. E... O K1 também, que gosta muito de música. Ele ficou aí só um pouquinho. Ele tá... Tá bem na correria. Mas eu vou... Eu vou manter aí esse esquema de... Tentar sempre tá trazendo algum Guitar Hero, algum Rock Band. Porque... Pararam de fazer, né? Mas ficaram na história. Quem gosta assim, sempre vai jogar um pouquinho. Na época a gente jogava todo dia esses jogos, né? Hoje... Não é assim, né? Meio que deu uma saturada, mas... Voltar aqui e dar uma brincada é bom demais. Eu... Eu ainda tenho jogado uma vez no mês, assim, mais ou menos. Tanta coisa boa, né? Vem! Quebra que dá. Valeu, escaZera! Aparece mesmo! E... Aí durante as lives aí, né, no dia a dia, a gente combina também, marca um horário que tiver bom pra esse pessoal aí que gosta mais de música. A gente combina um dia, um horário pra fazer, né, aquele Guitar Hero, aquele Rock Band específico. Eu tenho alguns jogos aqui, né, eu tenho pegado, eu dou uma garimpada boa no Mercado Livre. E quando tá assim, menos de 40 reais, eu pego mesmo. Ainda faltam alguns pra eu pegar. Mas eu tenho feito esse esquema aí, de procurar pelo Mercado Livre, lá tem muita gente vendendo. É, o DK, a gente tem um, como é que fala, além da amizade, acho que ele curte assim, né, minha pegada de jogos, até porque a gente tem um gosto parecido. Jogo de tiro, de campanha, ele não gosta tanto de Guitar Hero, né, mas bate muito, então a gente acaba... Acaba dando certo aí, né, acaba dando certo aí, né, fizemos uma boa amizade ao longo dos anos, né, amigos desde 2008, então ele acaba dando essa força aí, né, reconhecendo aqui o... O esforço, né, o esforço, né, a dedicação, mas o DK é foda, né, o DK é o cara. Platinou o Shadow of the Colosso esses dias, né, rapidão, platinou o Bioshock, o cara tá voando. E ele sempre dá essa força aí mesmo, né, de indicar o canal. Oh, Fly, Flyzeira, valeu, cara. Fez minha semana. Vou dormir feliz hoje. Aqui não tem nada pra explorar mesmo, né. Mas no Rock Band tem, eu vou até dar uma olhada lá, porque daqui uns dias a loja vai tá off também. Ver se eu faço aí uma comprinha de umas 10 músicas, porque se não fizer agora, depois fica sem, né. Valeu, Flyzeira. Valeu, Flyzeira. O João Pedro, que tava aí até agora há pouco. O Vilhemar ficou aí quase que toda a live. Valeu mesmo, brothers. Obrigado. Muito obrigado a todos que mandaram mensagem durante a transmissão. E agradeço também quem ficou só de boa assistindo. Valeu demais também quem tá vendo o vídeo gravado. Valeu, brothers. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.